Não sei se ouvir, não vá, da cantadeira que agissem, que por loucura ou retina. Só que estava cantado, há um estrela e burriça, um candeiro na esquina. Só que estava cantado, há um estrela e burriça, um candeiro na esquina. Foi ali um certo dia, numa lésga travessa, a saudade ficou. Ali ficou a alegria, ali ficou a alegria, ali ficou a alegria. E a promessa, num amor que não voltou. Já melhor, fui a outra hora, a cantadeira que espissa, sem voz nova e tina. Já não canta, apenas chora. Há um estrela e burriça, um candeiro na esquina. Já não canta, apenas chora. 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 Aqui, em cada pufada, alma de flor No canteiro da alma, quem canta Aqui, canilita, riba, ladrões Quando a noite de saudades levanta Aqui, canilita, riba, ladrões Quando a noite de saudades levanta Aqui, canilita, pué, me aguantear Quem anilita, riba, ladrões Aqui, canilita, cigarrão Engana a mágoa E por fumar Tristeza de ilusão Aqui Engana a mágoa E por fumar Tristeza de ilusão Aqui Toda a distância do pensar Senta-se à minha mesa De lancinho Aqui As minhas veias De lancinho Que nasce em cada canje De lancinho Aqui As minhas veias De lancinho Que nasce em cada canje De lancinho Aqui Senta-se à coragem De ser eu Ao rir do meu passado Do que é realista Cantando Com a voz Que Deus me deu Aqui De corpo E alma Eu sou Padista Cantando Com a voz Que Deus me deu 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 A primeira canteira do Pá González está gravada em 2007. E este o Pá González adianta o Pá González. Fui ontem à minha aldeia, Se esconde entre paisagens, ao sabor, Sob-esquindo. Noitamos da canteira, ouvi contar mil passagens Dos meus tempos de menino, Noitamos da canteira, ouvi contar mil passagens Dos meus tempos de menino, Percurri a velha verdade, Na minha folha é minha, Fazer junte à capela. Para passar, fui beijar-te a rodinha, Onde eu namorei com ela. Para matar uma saudade, Fui beijar capelinha, Onde eu namorei com ela. Mulhei os pés no rimeiro, Que passa alegre e contente, Afagando os meus senai. E descansando, Onde eu arreguenar, Tristemente, Tempos que não voltam mais. E descansando, Onde eu arreguenar, A durar triste, Tempos que não voltam mais. Voltei, Voltei, Voltei à velha cidade, Onde a vida se é do velho, Nos calzados, E cruz a mania. E compreendei na verdade, Que não há vida mais joela que é. Que não há vida mais joela, Que não há vida mais joela, Que a vida não há joela. Que não há vida mais joela jamais. Que não há vida mais joela, Que não há Kombin deprimido da니다. Fede, Quede, Quede, Que não há até o próximo ano. Se Peter vị sonora, Que não há vida mais joela, Tempo de serra, que não há dinheiro mais joelos. Obrigado. Obrigado.